Olá pessoas, meu nome é Levi Salles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje estarei ensinando vocês como tá fazendo um excelente sabão líquido bactericida de pino gente, esse sabão ele é muito prático de estar se fazendo, não vai nada no fogo, não tem que ralar sabão ele fica maravilhoso gente, fica tanto com a consistência quanto com a caridade tão boa quanto qualquer sabão de mercado e tem o diferencial de ser de pino, então ele vai ficar bactericida vai ter um poder de limpeza mais forte ainda, porque tem pessoas que inclusive até lavam roupa só com o pinho se vocês procurarem na internet vocês vão ver, então vai ficar super potente esse sabão vão precisar de 7 litros de água, vocês reservam 1 litro que a gente vai estar dissolvendo o amido de milho aqui eu tenho 200 ml de soda, a minha soda líquida 50%, aqui eu tenho 200 ml de pinho, eu tô utilizando o pinho mesmo gente, o original de mercado, aqui corante que é opcional só por uma questão estética, 500 ml de sabão caseiro quem não tiver pode estar utilizando Lauril ou detergente de mercado no lugar 1 litro de detergente de mercado, aqui eu tenho 300 gramas de amido de milho e aquela água lá que eu reservei agora eu vou estar acrescentando aqui o amido de milho e vou estar dissolvendo vou estar acrescentando aqui os outros 6 litros de água agora eu vou estar acrescentando aqui o sabão líquido caseiro o corante os detergentes o pinho a soda, vocês vão acrescentando ela aos poucos e vão mexendo bem depois já tem incorporado por completo, vocês continuam mexendo por mais uns 2 minutos aí gente, eu já mexi bem, agora vou estar mostrando aqui a consistência para vocês vejam só gente, olha só, que maravilha gente, olha só, igualzinho a qualquer um sabão que você compra de mercado e aqui está com muita, muita qualidade mesmo, pessoal que a gente utilizou o detergente de sabão caseiro, que são espumantes naturais vão estar deixando esse sabão mega espumante, com poder de limpeza muito grande também tem a soda, gente a soda tem um poder de limpeza muito grande e também tem o pinho, que deixa ele bactericida gente, aqui fica excelente então gente, foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o seu like se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal compartilhe esse vídeo com seus amigos e me sigam nas redes sociais que estarão linkadas aqui embaixo na descrição junto com os ingredientes dessa receita tchau, tchau